Nesse vídeo, esse é o quinto vídeo do desenvolvimento das flores do cacto do amendoim. Hoje é dia 3 de outubro, domingo. Vou mostrar para vocês que abriram algumas flores. Eles não abrem tudo de uma vez só, abrem aos pouquinhos. As abelhinhas aqui estão se divertindo. Quantas abelhas, estou se divertindo aqui. Vou mostrar aqui no outro que tem aqui do lado. Abri bastante também, algumas estão para abrir. Vou mostrar para vocês também, alguns cactos, rabo de macaco. Eu tenho aqui também que abriram as flores, elas começam a florear agora em outubro. Vou mostrar para vocês aqui. Esses são os cactos, rabo de macaco. Que eu tenho aqui. Já desaboxaram as flores também. Vou colocar aqui. E tem muitos para cá. E bastante deles. Aqui é uma parte do que eu tenho. Tem outras. Mas no fundo da chácara eu tenho mais. Em seguida a gente vai ver os outros cactos de amendoim. Estão lá embaixo. Ah, estava esquecendo. Esse aqui é aquele vaso. Que eu ensino aí. No meu canal. Como plantar o cacto de amendoim. Tá? Olha como ele está hoje. Carregado de botão também. Vai desabrochar um aqui. Esse aqui é aquele vaso. Que eu ensino a fazer o composto. A plantar o cacto de amendoim. Olha como ele está desenvolvendo. Nesse composto eu ensino vocês a fazer e plantar gente. Então agora em seguida a gente vai ver. Lá embaixo. Outros amendoim. Aqui gente, ó. É um cacto de orquídea. Esse aqui é um trabalho meu também. Essa lazutaz. Isso eu que faço. Passando por aqui agora eu vi ela. Ela desabrochou. Aí eu aproveitar e mostrar para vocês. Como que ela é linda. Linda, né gente? Que cor. Em seguida a gente vai ver o cacto de amendoim. Aqui tem mais uns rabos macacos. Então vamos lá ver os cactos de amendoim agora. Aqui a jardineirinha. Coloca lá. Já desabrochou. Algumas vão abrir ainda. Vendo. Como que eles gostam desse composto, gente. Uma coisa. Vamos ver. Os outros estão lá profundos. Aqui já também tem uma jardineirinha. Entra. Pequenininha. Vai estar. Está enchendo de botão. Então vamos ver outros. Aqui, gente. É aquele que eu ensino a plantar com areia de títulos e piscina. Esse aqui já até desabrochou a florzinha. Mas já terminou o ciclo dela. Aqui do lado tem um. Aqui. Está desabrochando a florzinha agora. Com o botãozinho aqui atrás. Tem pequenininho. Entra. E o outro aqui, ó. A florzinha pequenininha. E a muda. Feita agora há pouco tempo. Olha como que ela está com botões. Para desabrochar. Entra. A gente vai ver outros. Tem que levar a florzinha e ficar suspenso. Entra. Lá no fundo. É uma bacia também que fica suspenso. Vou me aproximar deles para vocês verem. Lá no fundo, lá no fundo. Lá no fundo, lá no fundo. Aqui é outro vasinho que fica suspenso. Aqui é aquela bacia que fica suspenso também. As abelhinhas se divertem aqui. Nessa época aqui, é flor para todo lado. Vamos ver outros também. Aqui também, gente. Outro vasinho. Olha como que ele está. Entendeu? Quanto mais apertadinho, mais eles gostam. Eles gostam de ficar assim, gente. Espremido. Um com o outro. Eles gostam de ficar bem amontoados. Amontoados. É o jeito deles. É assim mesmo. Tá? Vou mostrar outros aqui para vocês verem. Aqui também, ó. E a abelhinha aqui, ó. Se divertindo. Tá com uma perninha cheia de pó, hein. Entra. Tá trabalhando. Tranquila. Olha lá ela. Outro aqui, ó. Agora, gente, vou mostrar outros para vocês do outro lado. Aqui, gente, uma jardineirinha. É uma baciazinha para bonsai. Mas eu plantei cactos amendoim. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver outros. Aqui também, gente. Um vasinho. Todos eles estão com a dedinha. Já se divertem aqui nas flores. Essa aí é uma muda nova que foi plantada há pouco tempo também. Olha que ela está formando a tosseira ainda. Agora, vou mostrar para vocês uma outra jardineirinha que eu tenho aqui do lado também. Aqui ainda não está batendo sol. Daqui uma meia hora, uma hora mesmo, começa a pegar sol aqui. Por enquanto é só isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado a todos. E aí Uh. Vamos lá. Obrigado.